Mecanicamente e tal, e tal, tudo certo. Mas o Jean Mago é muito bom em estompar noob. Ele cai contra o noob na solo kill e arrebenta o cara. Entendeu? É isso. Ele é muito bom em estompar noob. Não que ele não seja bom mecanicamente em nada. Mas ele é muito bom em estompar noob. Ele pega o noob e ele arregaça o cara, tá ligado? Só que ele não vai cair contra noob no CBLOL. Tipo... Vou abrir um negócio aqui pra vocês.